Que tal um tênis para velocidades, mas sem borracha no solado? Já pensou? Conheçam o Under Armour Flow Veloce to Wind. Fala, corredores! Tudo bem? Pois é, meus amigos, que tal um tênis para velocidade, que não tenha borracha no seu solado? É, a entressola vaza para o solado. Mas é um tênis que mesmo para velocidade, tem um conforto de tênis intermediário e todo estilizado, um tênis lindo. Esse é o Under Armour Flow Veloce to Wind e eu vou te mostrar em detalhes de pertinho a partir de agora. Vai aí, daqui a pouco eu volto. Vamos lá então? Esse é o Under Armour Flow Veloce to Wind de pertinho. Detalhe, você está vendo aqui? Não é sujo não. Eu vou te mostrar já já. Primeira coisa, olha que bonito. Parte de fora, parte de dentro do calçado e o solado. Vamos por partes. Primeira coisa, o cabedal dele é uma tecnologia da Under Armour, é uma tecnologia Warp. Ele é uma espécie de trama, você consegue ver de pertinho? Olha só. Uma série de tramas aqui na parte de cima e por baixo ele tem tipo, vamos dizer assim, uma telinha. Que aí ele te dá um conforto maior. E aqui sim, essa telinha é uma espécie de forro. E é aqui que ele dá a coloração branca no fundo do tênis. E aqui não tem forro. Está vendo só o meu dedo aqui? Ele não está sujo. É porque não tem o forro que tem aqui na parte da frente. Não tem aqui. Que é a junção da parte de trás com a parte da frente do calçado, onde tem a costura para poder juntar as duas partes do tênis. Tanto do lado de cá, quanto do lado de cá. Está vendo só o meu dedo aqui também? Viu? Não é sujeira não, tá? É porque é vazado. Olha lá dentro. Meu dedo aqui. Está vendo só? Como é que é? É muito confortável mesmo, tá? A marca fala que é a sensação de que você não esteja calçando nada. Não chega tanto. Mas é muito confortável, muito leve e é muito respirável aqui. É extraordinário mesmo. A lingueta. Está vendo só? É uma lingueta meio que emborrachada aqui, confortável. Diferente dos tênis de velocidade que a gente vê, geralmente. Está vendo só? Não é aquela língua tripinha, mas também não é aquela língua grossa. É uma língua confortável, né? Ele tem todos os passadores. Olha só que bacana que é esse acabamento. Todo feito, os ilhóis aqui, costurados. E tem o furo esse que eu também uso, tá? Tem contraforte? Tem um contraforte razoável aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Está vendo onde ele começa? Ele começa desde a parte aqui quase do tornozelo. Pega aqui atrás um calcanhar, tanto de um lado quanto do outro. Coisa que muito tênis de velocidade não tem. Ele também tem. A forma dele é uma forma, apesar de ser um tênis de velocidade, a forma dele é média, tá? Dependendo do seu pé, você vai ter um conforto aqui dentro, tá? Pode ficar tranquilo. Não é aquele tênis estreito comum que a gente vê com os tênis de velocidade em alguns modelos. Esse aqui não é o caso. E agora para o detalhe mais bacana que a marca tanto fala, né? O tênis não tem borracha no solado. A entressola e o solado é a tecnologia Flow. Ela pega desde aqui de cima e ela vaza até a parte de baixo do calçado. Está vendo só? O que essa entressola faz com essa tecnologia Flow, né? Ela é feita em uma peça única e esse composto de entressola vai dividir o impacto durante a sua corrida por todo o calçado. E ele vai te dar mais conforto e você vai conseguir correr por mais tempo com esse tênis aqui. E mesmo não tendo borracha na sola, está vendo só? E no caso aqui é Flow, tá? Tanto na entressola quanto no solado. Olha como é que é o grip desse tênis. Eu corri na chuva e não escorreguei com esse tênis. Acredite. Ele é muito agressivo e olha que tênis flexível. Muito bacana, tá? Tipo de pisada dele? É neutra, apesar de você olhar e falar se for isso tudo, sim, ele tem 8mm de drop. Acredite. Eu também assustei. Não parece isso tudo, né? Vamos ver então quanto que ele pesa na balança. O Under Armour Flow Velocity Wind masculino tamanho 41. Vou tirar aqui o foco da luz. Na balança então, ó, 247 gramas. Muito leve, né? É um tênis aí. Pra velocidade, você consegue fazer dependendo do seu tipo. Mede as distâncias também, mas é treino, é tênis pra porradaria. Tá aí então todos os detalhes do Under Armour Flow Velocity Wind. Bem, pessoal, como vocês viram aí, primeira coisa que eu já falei, já mostrei pra vocês aí. Ele não tem borracha no seu solado. Com isso, o Under Armour apostou em não colocar borracha pra ele ficar mais leve. Claro que ficou mais leve. Pesando então 247 gramas. No tamanho 41 masculino. Ficou muito leve, realmente. Mas, mesmo sem borracha no solado, ele é confortável e é também muito seguro. Como vocês viram, o grip dele aqui, ó, é um grip bem agressivo. E, adivinhem só, eu corri com ele fazendo alguns testes aqui, debaixo de muita, mas muita chuva. Inclusive, tá aqui no nosso canal o vídeo da semana retrasada, mostrando os treinos pra Maratona do Rio. Aquele dia que eu treinei com chuva, era com ele que eu tava no pé. E não escorregou em momento algum. Em momento algum. Super seguro. E um outro detalhe. Esse cabedal aqui, feito em trama, esse cabedal é da tecnologia Warp, é um negócio aqui extraordinário. Porque estava chovendo muito. O tênis não empossou de água dentro dele e secou muito rápido. Eu fiz um treino de 10K na ocasião. Acabei o treino, não tava aquele barulho de choque, choque, quando a gente tá com o pé molhado, né? Não. Não virou um aquário, tênis. Ele manteve super rápido e manteve confortável e seguro. Ponto positivo pra Under Armour, que, ó, mesmo com a ciclovia que tem areia, não escorregou. Outro detalhe importante é que, olhando de cara pra ele, ele é pra velocidade. É pra treino de tiro, treino de velocidade, provas rápidas, provas curtas. Mas, pelo seu conforto, mesmo ele, de novo, mesmo ele não tendo borracha no seu solado, a tecnologia Flow da Entressola te dá um conforto extraordinário. Você tem um tênis de velocidade com conforto de tênis intermediário e dependendo até tênis de rodagem, tá? Mas mesmo assim, no meu caso, por exemplo, mesmo sendo pesado, eu conseguiria correr com ele facilmente, até meia maratona, sem sentir problema algum, sem sentir nenhum tipo de dor. É algo extraordinário, realmente. Você consegue fazer praticamente todos os tipos de treino com ele. Claro que, assim, no meu caso, eu não passaria de 21k com ele. Pra aí, questão de segurança, né? Questão de gosto. Mas, dependendo aí do seu tipo de corrida, do seu biotipo, você consegue correr até maratona com ele. Acredito que sim. Detalhe, eu fiz uns treinos de tiro com ele, que ele é muito rápido. E olha, meu treinador ficou muito feliz com o resultado. Então, realmente, o tênis é muito bom. Mesmo eu, que não sou muito rápido assim, fiz uns treininhos de tiro aí bem interessantes, né? Outra coisa, as cores. Ah, Silvio, eu não gosto de tênis brancos. Ele tem outras cores também. Tem um pretinho básico e tem um verde-limão. Claro que eu queria o verde-limão. Vocês conhecem bem meu gosto isso aqui já, né? Mas é um tênis muito bonito e ele vem com outro cadarço também. Ele veio com cadarço nessa cor aqui, ó. Tipo um vermelho, um salmão, assim, pra poder colocar aqui. Eu usei o branco direto, que é o que veio com ele padrão. Eu não mexi no tênis. Já que ele veio, eu usei. Esse modelo também, a exemplo de vários que já mostramos aqui no canal, também é um dos modelos inteligentes da Under Armour. Aquele modelo de tênis que vem embarcado com o chip. Inclusive, tem mostrando aqui, ó. Você consegue ver, tem aqui o Bluetooth. Pra você que já conhece a Under Armour, sabe do que eu tô falando. Pra você que ainda não conhece, a Under Armour tem chips embarcados em alguns modelos de tênis, principalmente nos importados, como é esse caso aqui. E você conecta, sim, você conecta o tênis a um aplicativo e ele transfere todas as informações da sua corrida para o aplicativo da Under Armour, que é o MapMyRun, gratuito. Você baixa aí e já sai utilizando. Inclusive, o MapMyRun também tem dicas de treino. Ou seja, o seu tênis te dá dica pra treinar. É, graças ao MapMyRun, tá? Mas é só em alguns modelos. Nesse caso aqui, tem a tecnologia. Quem tiver esse tênis ou quem tiver algum modelo da Under Armour, dá uma olhadinha no pé direito dele aí. Você tem escrito aqui Bluetooth, que ele vai ter, com certeza, esse chip também embarcado no calçado e você poder usar o MapMyRun, certo? É um calçado sensacional, com tecnologia de ponta, mas, como todo tênis aqui que a gente mostra pra vocês, que é importado e é topo de linha, tem aquele ponto negativo que a gente já tá cansado de falar, né? Com o dólar nas alturas, preço dele sugerido no site da Under Armour, 1099. Mas, se você usar o nosso cupom aí, FRETE SILVIO, você tem FRETE GRÁTIS, comprando direto no site da Under Armour, tá aparecendo aqui embaixo o site, vou colocar também na descrição do vídeo, você compra esse tênis aqui e faz seus treinos de tiro, treinos de velocidade e detona todos os seus tempos com o Under Armour Flow Velocity Indie, que é um tênis muito, muito bacana. E você? O que achou desse tênis? Gosta de tênis pra velocidade? Gosta de treino de tiro? Gosta aí de baixar os seus tempos? Gostou do tênis? Dá aí seu joinha no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos corredores, as amigas corredoras, ele é masculino e feminino também, pra quem gosta aí, pra galera que é um pouco mais rapidinha, gosta de tênis intermediário, tênis tecnológico, rápido, bonito, todas as características desse tênis aqui. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos pra vocês, fazendo como esse, por exemplo, aqui, tênis lançamento, foi recente, já fiz os testes, já coloquei pra vocês aqui. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe também nas mídias sociais, o Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é, programa a quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa a quilometragem tudo junto, comprou o tênis, gostou aí, graças ao nosso review, marca a gente, usa a nossa hashtag, deixa tu dar aquele joinha bacana aí, nas suas fotos no Instagram, acompanhar os seus treinos, e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau.